Oi pessoal, bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Uma segunda-feira abençoada, linda, cheia de cores, porque é o início de uma semana igualmente abençoada, linda, cheia de cores, cheia de realizações, uma semana maravilhosa para todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Alô, interior! Um grande beijo para todos os 33 municípios, inclusive a região metropolitana, né, que recebe o sinal da TV em tempo. Bom dia, gente! Um ótimo dia para todos vocês! Vamos começar o nosso programa da comunidade essa segunda-feira mandando beijo. Quero mandar um beijo para a Helena Nascimento. Coloca a foto da dona Helena aqui, que é a mãe da Júlia, lá da clínica do doutor Ilner Souza. Júlia, coisa mais linda, né? Uma mulher loura, assim, aquela coisa toda. E toda vez que eu vou lá, todo mundo, como sempre, me trata muito bem. Um grande beijo para todo mundo da clínica do doutor Ilner, para vocês que estão aí com a agenda lotada, graças a Deus. E um beijo especial para a Helena Nascimento. Cadê a foto da dona Helena? Tá colocando a foto da dona Helena, dona Helena Nascimento. Um grande beijo. Quero mandar um beijo para o Januário. Aniversário hoje, né, Janu? Um grande beijo para o Januário, nosso querido aqui de chocolate. Janu, vem cá, Janu! Essa pessoa que não pode comer chocolate. Vem pra cá! Vem pra cá! Aê! Aê! Tu não gosta, tu não gosta... Cadê o microfone pra Janu? Já era pra alguém ter corrido com esse microfone aqui, né? Vem cá, produção. Traz o microfone aqui, né? O que é isso aí, gente? A gente tem o dia todo, vai! Isso é correto. Eu tava comendo bolo de limão, tu pensa que eu não sei? Pode, só porque é o bolo lá da vovó Tereza. Tá? Pode. Aí tu pode, tá bom? Não pode contar não, né? Tá gripada, é? Tá. Janu, Janu, a piada mais legal que tu já contou e que eu adorei foi a do chocolate. Conta aí de novo a piada do chocolate. Tu come chocolate? Não como chocolate. O motivo de eu não comer chocolate, Márcia, é porque o chocolate é bom, mas o problema é maior, porque quando vai comer, eu vou ter que morder meu dedinho, porque é esse que é o problema. Você é de chocolate, né? É tudo chocolate e por isso que eu tenho medo de morder o meu dedo. Parabéns, tá, Janu? Muita alegria, muita felicidade. Eu também fico feliz, né? Eu fico feliz com tudo isso, né? Estando aqui no nosso programa também da tarde, aqui com você e por todos os dias. O Janu que fica já direto emendado no programa do Henrique Oliveira, né? Claro. Está aqui todos os dias, fazendo a graça. E é esse o motivo mesmo, fazer graça. Ele passa uma coisa assim, né? Ah, porque isso aqui é excesso de fofura. É excesso de gostosura. Um beijo para toda a família, viu, Janu? Obrigado, Marcinha. Obrigada, Janu. Feliz aniversário para a Janu. Olha, gente, cadê a Helena? A dona Helena está aí? Coloca a foto da dona Helena. Helena Nascimento. A dona Helena. É. Um grande beijo para a senhora, viu? Um grande beijo. Parabéns pela filhona. Julie, beijo para você, beijo para todas as meninas aí da clínica doutoril, né? Deixa eu mandar só mais um beijo, diretor. Não posso deixar de mandar esse beijo para o seu Ivo Moreno, que é o pai da minha querida Ivânia, da Jana, da Lu, que hoje está fazendo 79 anos. Pai dessas meninas lindas. Como é que pode, hein, gente? Fazer tanta menina bonita, né? Coloca aí a foto do seu Ivo. Ivo Moreno, já chegou a foto aí? Olha, ele está fazendo 79 anos de idade. É uma pessoa maravilhosa. Assiste o programa todos os dias. Não perde um dia de programa. A Ivânia, que é minha amiga, minha querida, do fundo do meu coração, amiga de faculdade. Um grande beijo, que eu sou apaixonada por vocês. A Ivânia, beijo para as meninas, para a Jana também e para a Lu. Esse é o seu Ivo Moreno. Está fazendo 79 anos. Seu Ivo, quero bolo. Manda bolo para mim, tá? Se for ter bolo aí na casa, manda bolo, viu? Eu sei que a Ivânia está viajando, mas as meninas estão em casa, Jana e Lu. E um grande beijo para o senhor. Feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade. Eu sei que você já é um homem realizado com as filhas que tem. Um grande beijo e feliz aniversário. E você que está em casa também pode fazer isso. Manda sua foto, manda seu vídeo, manda seu beijo, porque a gente está aqui para trabalhar para você. Entendeu? Captou a mensagem. A gente trabalha para ti, para você que está em casa. Então, manda seu vídeo, manda sua foto, que a gente está aqui é para poder mandar seus beijos. Por falar em aniversário, né? Por falar aí em festa e tal. Olha o que a gente... Olha o que o seu Salustiano aprontou. Seu Salustiano fez uma surpresa para a gente hoje. Além de mandar esse bolo de leitininho para você, telespectador do programa da comunidade, o bolo da vovó Tereza também mandou um bolo de limão para mim. Para mim não, para a equipe. Para toda a equipe. Seu Salustiano. Minha segunda não poderia ter começado mais doce. Porque o senhor sabe que esse é o meu bolo predileto, que é o bolo de limão, que é o bolo rookie, que ele é todo verde por dentro. Você já acompanha nas imagens que a gente traz lá da vovó Tereza. E eu queria muito ter trazido aqui para o nosso balcão. para eu mostrar junto com o bolo de leitininho. Mas ele já acabou. Comemos todo ele. Comemos todo esse bolo de limão. Muito obrigada, Salustiano. E você que tem do outro lado, pode levar para casa. Olha aí o bolo rookie, olha. Como é que ele é por dentro. Delicioso. E olha, você que está aí vai levar esse bolo de leitininho, tá? 3307-3950 é o telefone para contato do bolo da vovó Tereza. Você liga e na hora que eu disse alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Ok? Então liga e participa. São 11 horas e 8 minutos. Você que está aí do outro lado pode conversar com a gente pelos nossos telefones. 3307-3951. 3307-3952. Pode ligar para falar comigo. Eu estou aqui para receber sua ligação. Você pode mandar também sua foto, seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Outro canal de comunicação que a gente cria para você que está aí do outro lado. Que é para não ter desculpa. Ah, eu não consegui falar com ninguém. Liguei, liguei. Está ocupado o tempo todo o telefone. Porque muita gente liga o tempo todo. E a gente às vezes não consegue atender todo mundo. Mas o nosso WhatsApp está aí para isso mesmo. E nosso Facebook. A gente também está ao vivo pelo Facebook. Um grande beijo para todo mundo conectado conosco pelo Facebook. Vanderlan, bom dia Vanderlan, Vanessa Colares. Vanderlan, Colares, todo mundo parente ali ligado, né? Um grande beijo. Beijo para a Luizinha, para a Luísa, que é filha do Vanderlan. Um grande beijo. Maria Luísa, beijo Maria Luísa. Sueli Gaspar pedindo beijo. Um grande beijo para você. Joel Leocádio, Bianca Fernandes, que fala, está mandando um beijo para a gente também. Soraya Arruda. Joel Leocádio, Sueli Gaspar. Sueli Gaspar, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Fica ligado aqui no nosso programa da comunidade, porque hoje está assim de notícia. A gente já começa aqui os nossos destaques do programa de hoje, com a Ronda Policial. A gente vai trazer informações sobre uma discussão que acaba em morte na Orla da Ponta Negra. Dois homens trocam tiros e um morre na hora com sete tiros e o outro baleado. Tenta fugir e cai de uma altura de quatro metros. Foi um pega para acertar no fim de semana, lá na Ponta Negra, na Praia da Ponta Negra. E a gente vai trazer destaque para você. Ainda na Ponta Negra, homem bêbado tenta nadar no Rio Negro e acaba morrendo afogado. O corpo dele foi encontrado depois pelo Corpo de Bombeiros, que reacende a discussão de não mergulhar alcoolizado. Não dá para mergulhar alcoolizado, porque vai acabar acontecendo alguma coisa como esse que aconteceu aqui. A gente vai trazer para você, principalmente aí, esse cuidado que o Corpo de Bombeiros sempre chama atenção para a gente, para tomar conta com a criança, criança pequena, criança de 12, 300, quer dar uma de corajosa e ir lá para a parte mais funda. Tomem cuidado, redobrem os cuidados na Praia da Ponta Negra. Tem também, polícia desarticula esquema de compra de carros com documentos falsos. A quadrilha foi presa quando estava saindo de uma concessionária. Dá para acreditar? Eles faziam todo o esquema, falsificava a documentação, a vítima ficava com a conta e eles ficavam com o carro. Seis pessoas foram presas. Vamos trazer também notícias lá do Santo Antônio. A polícia investiga a morte de um homem lá na Zona Sul de Manaus. Ele foi morto ao sair de uma casa de show no bairro, lá no Santo Antônio mesmo, viu? Foi morto lá no estacionamento. A polícia está investigando. A gente sai lá do Santo Antônio, vai lá para o João Paulo, onde um homem também foi morto. Morto a tiros, com um tiro na cabeça. Motivo do crime? Um retrovisor. Um retrovisor do veículo que custa 60 reais. Esse foi o motivo do crime. O suspeito da morte, o causador do acidente. Um homem bateu o carro dele, quebrou o retrovisor. Eles discutiram num balneário lá no ramal do Brasileirinho. E o homem que causou o acidente falou assim, ó, tá bom, vou te pagar. Vamos comigo ali que eu vou te pagar. Pagou nada. Deu foi um tiro na cabeça do homem que morreu na hora, na frente da família inteira. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Mas o programa da comunidade também fala de competição. A gente vai trazer a quarta edição do Amazon Board Game, que reúne fãs de jogos de tabuleiro. Reuniu aí no fim de semana e você vai acompanhar tudo isso. Teve o quê? Teve dama, teve xadrez. Que mais que teve lá, diretor? Mais de 50 jogos para você que se diverte, gosta de passar um tempinho com a família fazendo um jogo. Tá aí, olha, a gente vai trazer para você aqui no nosso programa da comunidade. 11 horas e 12 minutos. Fica ligado, se liga com a gente, participa pelos nossos telefones, participa pelo WhatsApp. O programa da comunidade dessa segunda-feira já começou. 11 horas e 12 minutos. Uma discussão na praia da Ponta Negra na noite de sábado acabou em duas mortes. Um homem morreu na hora com sete tiros e um outro, que foi alvejado com um tiro na barriga, se jogou do mirante, de um dos mirantes ali da Ponta Negra, que você conhece bem, se jogou de um mirante, uma altura de 4 metros, para poder fugir da morte. Mas, infelizmente, ele acabou morrendo ontem à tarde, internado em um dos hospitais da cidade. Vamos acompanhar. Era noite de sábado quando os dois homens começaram a discutir. Algumas pessoas que passeavam pela orla da Ponta Negra filmaram a confusão que terminou em mortes. Em nota, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em Plurbe, que administra aqui o espaço da Ponta Negra, disse que o homicídio ocorreu depois que começou uma briga entre os dois homens, ainda na área da praia. Ao chegarem ao calçadão, eles trocaram tiros e um deles morreu na hora. Ederson Conceição dos Santos, de 26 anos, foi a primeira vítima. Ele foi atingido por sete tiros, segundo o pai. Já Maicon Rodrigues Gomes, de 32 anos, que era amigo de Ederson, se jogou do alambrado do complexo turístico e caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, mesmo baleado. Ele foi socorrido no local por agentes do SAMU e levado em estado grave ao Hospital Platão Araújo. Na tarde deste domingo, Maicon não resistiu. Segundo testemunhas, havia policiamento no local, mas tudo aconteceu muito rápido. Esta permissionária conta que as pessoas entraram em desespero e tentavam ter para não serem atingidas pelas balas. Quando começou o tiroteio, todo mundo começou a sair correndo, e o pessoal que estava ali embaixo também, porque o rapaz se jogou dali e a gente não sabia que eles tinham matado um rapaz aqui também. Na hora que o rapaz se jogou, aí foi que todo mundo entrou em pânico e saiu correndo. Aí a gente só ouviu os tiros, o rapaz que estava atirando ainda se encostou lá e atirou mais ainda no rapaz que já estava lá no chão. Foi um desespero. Desespero mesmo, muita gente correu. Tinha muita mãe com criança ali em cima, muito idoso também. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e é investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O tiroteio assustou quem costuma frequentar o local. Assusta sim, porque aqui nós trazemos nossa família para se divertir, curtir o dia do domingo. Para mim é um feriado, porque eu passo a semana trabalhando, então esse é o dia que eu posso estar aqui. Mas eu creio que pela parte do dia tem segurança, mas assusta sim. Não, olha só, tem segurança de dia e à noite, tá? Isso aí a gente não pode discutir, mesmo porque além dos guardas que ficam ali fazendo a ronda no calçadão e lá na praia, lá embaixo, também tem o 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Coronel Teixeira, a poucos metros da Praia da Ponta Negra. Agora, gente, isso tudo assustou. Quem não estava lá, imagina quem estava. Porque foi realmente um terror, todos os grupos, a gente conversando com os amigos e tudo, na cidade, todo mundo ficou bastante chocado com isso que aconteceu. E foi muito rápido, realmente. Eles estavam bebendo lá na praia, porque todo mundo tem acesso à praia também pela parte da noite. Eu não sei se eles estavam durante todo o dia e acabaram emendando aí pela noite. E eles estavam lá bebendo e, de repente, teve uma discussão. Duas pessoas desse grupo, pelo menos o que a gente sabe, estavam armadas. E deu no que deu, infelizmente. Porque toda vez que se junta bebida e arma, dá alguma coisa errada. Não tem pra onde correr. Todo mundo fica corajoso, todo mundo fica valente. E se você tem coragem de bêbado bater numa pessoa, imagina dar um tiro, que é muito fácil, né? Você tá com uma arma ali, é só apertar o gatilho e pronto, já matou. Sete tiros. Matou o homem com sete tiros. Imagina só você. E o outro, coitado, que levou um tiro no abdômen, acabou tendo que se jogar pra poder não morrer na hora. E, infelizmente, devido à bala, né? Devido ao tiro que ele acabou recebendo no tórax, no abdômen, também acabou se ferindo da queda. E acabou sendo levado pro atendimento e morreu na tarde de ontem. Uma tristeza. É muito triste a gente dar esse tipo de notícia. Independente que região seja da cidade. Toda vez que tem morte, a gente se abala. A gente não pode se acostumar com morte, gente. Com assassinato. Com briga. A gente não pode se acostumar com isso. Briga de bebedeira, briga de gente que quer ficar corajoso na hora que tá ali bebendo, na hora que tá discutindo e dá nessa tragédia toda. Foi um choque. Além do pessoal passeando ali na praia da Ponta Negra, tinha uns quiosques também ali de alimentação. Estava tendo uma feirinha também. Todo mundo fechou os quiosques. Foi um pega pra acertar por causa de pessoas que não sabem beber. Não sabe beber? Não bebe, meu velho. Como diz aí o Vão Nascimento, né? Não sabe beber? Não bebe, meu velho. Pronto. Fica em casa. Então fica em casa bebendo. Não vai pra um grupo de pessoas pra poder matar os outros e acabar com a festa de todo mundo. Acabar com a tua própria festa e acabar com a festa de todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. Olha só a tragédia que foi. Olha a tragédia que foi. Uma tragédia. Uma tragédia, né? E pior, pior. Praia da Ponta Negra, que é um dos principais cartões postais que a gente tem aqui na nossa cidade, é um dos destinos mais desejados aí por quem tá querendo se divertir no fim de semana, teve mais também. Não foi só esse tiroteio no sábado, não. No domingo, o homem morreu afogado na Praia da Ponta Negra. E sabe o que os bombeiros trazem como alerta? A questão do álcool. O álcool. Os perigos de nadar alcoolizado. Tá? Os perigos de nadar alcoolizado. Não é a primeira vez que nós trazemos afogamentos lá na Praia da Ponta Negra, porque a pessoa tava lá bebendo, foi querer dar a outra de valente, vou nadar, 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 e acaba se afogando. Às vezes nem sabe nadar e espera, acredita piamente, que aprender a nadar vai ser na hora ali bêbado. Não vai. Não vai. Então o Corpo de Bombeiros traz esse cuidado, principalmente pra quem tá bebendo na Praia da Ponta Negra, e também pede que pais e responsáveis tomem cuidado com as crianças. Vamos acompanhar. O Balneário da Ponta Negra é o mais frequentado da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cada fim de semana, mais de 10 mil banhistas passam por aqui. E tem muitas crianças. O problema é que é comum ver os pequenos sem boias ou coletes salva-vidas. Boias, aquelas de braço, pra colocar em crianças menores, pelo menos que não saibam nadar, de 5 anos, comprar umas boias maiores pra que as crianças maiores possam estar com segurança. Além de a observação dos pais, o cuidado dos pais, se eles trouxessem, comprassem essas boias, seria de grande importância para aumentar a segurança dos seus próprios filhos. Cinco salva-vidas fazem a segurança na orla todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Após esse horário, é proibido entrar na água. Mas muita gente desrespeita as regras de segurança. As pessoas costumam vir de festas, pra vir pra cá, pra tomar um banho, pra se refrescar. Mas já vem o quê? Bebidas. E é justamente por não ter ninguém aqui observando, fazendo a segurança, é que acontece realmente esses afogamentos. Com vítimas. E aí só vamos descobrir pela parte da manhã. E foi somente na manhã de domingo que os bombeiros encontraram um corpo na praia. No sábado à noite, um homem identificado como Wendel Damasceno, de 29 anos de idade, morreu afogado aqui na área da Praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, ele teria ingerido bebidas alcoólicas. O consumo em excesso de bebidas alcoólicas tem feito muitas vítimas na Praia da Ponta Negra. E alguns banhistas não obedecem o limite das boias de segurança. A gente quer ir pra lá, quer nadar, quer ir até o outro lado do rio, mas aí não pode. O espírito da brincadeira, a gente já tá lá no meio. Mas é perigoso, né? Muito. Mesmo com a filha sem boia, Kelly diz que costuma redobrar os cuidados quando a criança está na água. Eu morro de medo, deixar ela sozinha, até com os próprios irmãos também. Então, eu fico perto o tempo todo, de olho sempre. Não tiro o olho um instante. Tem que ficar de olho. Só este ano, pelo menos quatro mortes por afogamento foram registradas na Praia da Ponta Negra. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Esse cuidado todo, ele tem que ser redobrado, óbvio, com a criança pequena, mas a criança pequena, aquela de dois aninhos, de três aninhos, você controla, que ela fica ali o tempo todo perto. Sabe com quem que os pais têm que realmente ali ficar com o olho vidrado nos pré-adolescentes? Naqueles meninos que já têm 11 anos, 12 anos, as crianças ali que já têm 11 anos, 12 anos, 10 anos, e que já diz pro pai, peraí que eu vou bem ali com os meninos. Eu vou ali com os meus amigos. Eu vou ali com o pessoal. E o pai vai na confiança de que ele não vai entrar na água e também acaba acontecendo alguma coisa, alguma tragédia. Nós já trouxemos casos de crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos que também se afogaram aí na Praia da Ponta Negra. E por que que tem que ter um cuidado maior ainda? Porque os pais acham que eles estão lá brincando na beira lá e estão brincando de se afogar lá no meio do rio. Porque tem essa brincadeira também, não tem? Que um fica lá, vai lá, vai mais longe, vamos ver quem vai mais longe. E aí dá um revés e acaba a pessoa se afogando mesmo, de verdade. Então os pais precisam ter os cuidados com as crianças pequenas, óbvio, que é mais fácil é mais fácil porque ela tá ali, você tem o controle, você segura ela perto de você, não sai ali da parte rasa. Agora, os meninos que já tem 8, 9, 10, os pré-adolescentes, esses sim, é que o pai tem que ficar, olha, seguindo ali na beira da praia. porque pra ele entrar numa brincadeira e não ter volta é questão de um minuto, é rápido. 11 horas e 22 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pra um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a prisão e a apresentação dos envolvidos na morte da britânica Emma Kelty. A gente traz pra você aí as informações, o caiaque dela já tá aqui na cidade, todos os envolvidos já foram, aliás, alguns envolvidos foram presos, dois ainda estão foragidos, as buscas tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Marinha foram encerradas no fim de semana, infelizmente o corpo dela não foi encontrado e esses e outros detalhes a gente traz daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí não. Não sai daí não.